Dos 13 partidos que têm candidatos a presidente, 7 têm dívidas em protestos por calotes. Em outras palavras, eles assumiram dívidas e não pagaram. Incluindo, de ex-passagem, liderados pelo PT, é o que tem as maiores dívidas, seguidos pelo PSDB. Mas dos 4 candidatos que lideram hoje as pesquisas, todos eles, os partidos, estão endividados. O PSL do Bolsonaro também tem dívidas, como a rede da Marina da Silva. O que me chama a atenção é como a gente pode esperar que partidos e políticos que não cuidam bem dos próprios compromissos, vão cuidar bem do nosso dinheiro. Fica muito difícil acreditar que... É verdade que o dinheiro próprio dos partidos também é o nosso dinheiro, dado que a grande fonte de financiamento dos partidos é o próprio fundo partidário e o fundo eleitoral, que sai do dinheiro de todos nós. Mas se esse dinheiro que é deles, de responsabilidade deles, a partir da transferência, não é bem cuidado, como é que eles vão cuidar bem das contas públicas? Como é que eles vão cuidar bem dos trilhões que são arrecadados de impostos? Fica muito difícil acreditar que alguém que não cuida bem do próprio dinheiro vai cuidar bem do dinheiro dos outros. E é exatamente uma das coisas mais importantes que precisa mudar no Brasil. A gente paga impostos de país rico e recebe serviços públicos de país miserável. Isso precisa mudar. E isso acontece porque o nosso dinheiro é tratado com descaso. E a ver como os partidos estão tratando as responsabilidades que eles próprios assumem, pelo menos dos partidos que estão liderando a corrida eleitoral hoje, fica difícil acreditar que isso vai mudar. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe com seus amigos. Ah, e não esquece de deixar seu comentário, hein? Conte pra gente o que você achou do vídeo. E pra estar sempre informado, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim você vai ficar sabendo logo que um vídeo novo for publicado.